Música 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 Não fiquei mais, eu desisti dançou, tento subi dançou Tudo isso aconteceu, há mais de 40 anos Vieram juros de sangue, e eles botaram os nossos planos Vieram juros natural, volta a barcos de sangue Acabaram! Ei! Acabaram! Latamam! Ei! Acabaram! Ei! Acabaram! Azúcar e poder happen! Eu não falo com o que tem que for Eu não falo com o que tem que for Eu não falo com o que tem que for Eu não falo com o que tem que for Se inscreva no canal Se inscreva no canal